No ano passado a Huawei lançou o roteador AX2S Esse roteador aqui, olha Ele é um roteador barato, porém bem completo Esse roteador da fabricante já é compatível com o Wi-Fi 6 Tecnologia de rede sem fio mais atual E promete conexões mais estáveis Além de uma capacidade também maior para dispositivos conectados Ele promete resolver problemas de congestionamento de rede Além de entregar velocidades mais rápidas E um diferencial desse roteador é a sua área de cobertura Que é maior e o tempo de resposta também mais rápido Em relação aos equipamentos que usam o Wi-Fi 5 O Huawei Wi-Fi AX2S também oferece uma taxa teórica máxima de conexão sem fios Isso para a rede Wi-Fi De banda dupla São 1500 Mbps a 5 GHz mais 300 Mbps a 2,4 Esse roteador tem capacidade de conectar simultaneamente Por exemplo, até 64 dispositivos Sendo 32 na banda 2,4 E mais 32 na de 5 GHz Você pode até não achar, sabe? Mas normalmente as pessoas têm muitos dispositivos conectados em casa E às vezes aquele seu roteador mais antigo, mais velhinho que você tem em casa Não dá conta mesmo, sabe? De ter duas, três TVs conectadas Mais dois, três celulares Notebooks, relógio conectado Tablet, sei lá Quantos equipamentos você talvez tenha em casa conectados à internet E em um roteador antigo que não tem capacidade De dar conta de tantos dispositivos assim Aí a conexão termina ficando lenta Outra vantagem desse roteador está nas portas Aqui atrás, olha, nas portas de conexão Porque esse é um dos grandes problemas relacionados à internet rápida Curiosamente, o problema às vezes não está na conexão Mas nos equipamentos que você usa Seja o roteador ou o seu notebook ou celular Vamos lá, imagine que você tem uma internet rápida contratada Aqui, por exemplo, eu tenho 400 Mbps de velocidade da internet por fibra ótica Teoricamente, ao assinar um plano de fibra ótica tão rápido Você não teria problemas de velocidade e de acesso à internet, não é? Mas isso é apenas um dos pontos que faz a sua internet realmente ser rápida na ponta Para você mesmo estar utilizando O segundo, talvez seja o mais importante Está na rede interna de cada usuário A partir do momento que o provedor instala a sua internet E faz o teste de velocidade na ponta da fibra ótica Dali para trás, o desempenho de sua internet teoricamente é problema seu Ah, Jeff, não deveria ser assim Mas é, rede interna, meu amigo, eles não dão suporte E para fazer uma rede Wi-Fi que funcione para velocidades acima de 100 Mbps Você sempre vai precisar de um roteador que suporte essa velocidade A maior parte dos roteadores, os mais novos, que você já encontra nas lojas Operam em velocidades dual, 2.4 e 5 GHz Mas além disso, a sua rede precisa que as saídas cabeadas sejam Giga Ethernet Só assim a sua rede cabeada vai funcionar com velocidades acima de 100 Mbps Não adianta, por exemplo, você contratar 200, 400 Mbps Se as portas do seu roteador limitam essa conexão, essa velocidade a 100 Mbps Se apenas a porta One, que é a porta de internet, for Giga e as outras não Vai acontecer que você vai plugar o cabo de rede que vem do seu adaptador de fibra ótica Na porta de internet E a conexão sem fio vai chegar em uma velocidade total Seja 200, 300 Mbps ou mais Mas se você conectar um cabo nas portas comuns, que são limitadas a 100 Mbps E levar para um roteador, para um computador Ele não vai funcionar com velocidades maiores de 100 Mbps Por causa da limitação das portas A mesma coisa se aplica a placa de rede do seu computador ou notebook Normalmente as placas atuais já são placas que funcionam com velocidades acima de 100 Mbps Elas já são placas que são 10 barra 100 barra 1000 Ou seja, elas chegam até 1 Giga O problema normalmente está aqui na porta do roteador E é por causa disso que esse roteador O Huawei Wi-Fi AX2S Conta com 4 portas Todas elas One barra LAN São Gigabit Ethernet Aqui na parte de trás, a primeira porta é a de internet A porta One Mas o Huawei Wi-Fi AX2S vem com 3 entradas adicionais também em Gigabit Ethernet Que conseguem diferenciar, aliás, e conectar automaticamente os cabos One barra LAN Isso evita que você tenha que distingui-las E facilita a instalação de internet Se você plugar, por exemplo, o cabo de internet em outra porta, que não seja a One Mesmo assim ele funciona Porque automaticamente ele identifica qual é a porta de internet Sem você precisar estar plugando no local correto No entanto, vale lembrar que a taxa de transmissão sem fios É de até 1500 Mbps E a banda de 5 GHz suporta Wi-Fi 6 Com a taxa de transmissão máxima de 1201 Mbps Outra função muito interessante neste roteador Está no diagnóstico de redes Wi-Fi com a ajuda de um mapa de calor Algo que pode ser acessado diretamente pelo aplicativo Que você vai instalar em seu celular O Huawei AI Life App Por meio desse aplicativo, que está disponível para Android e iOS Você consegue, por exemplo, descobrir quais são os locais mais adequados Dentro de sua casa para posicionar o roteador Para ter velocidades compatíveis em todos os cômodos Além disso, dá para observar pelo aplicativo a área de cobertura do sinal sem fio em tempo real Ele cria um mapa de intensidade de sinal Ao ativar essa função, por meio de cores Você vê onde está a maior intensidade de sinal Quais os limites de cobertura da rede sem fio E caso alguma coisa aconteça, o aplicativo também está pronto para informar Onde exatamente está o problema Eu gostei muito do app Huawei AI Life Porque ele permite que os usuários definam um layout do tamanho da casa Para gerar esse mapa de calor de sinal A intensidade e a cobertura podem ser, então, observadas por meio do aplicativo E assim você consegue facilmente ajustar a localização do roteador Para que a área de cobertura seja total Os usuários também podem usar o recurso de diagnóstico inteligente E isso facilita a solução de problemas O roteador Huawei modelo AX2S Vem com a tecnologia embarcada Wi-Fi 6 Que evita oscilações na conexão e melhora também o desempenho da rede sem fio Além disso, otimiza o acesso a conteúdo de alta demanda Como, por exemplo, streamings de conteúdo, jogos, downloads e uploads de arquivos Esse roteador, embora seja barato Ele opera com a tecnologia Harmony OS Mesh Plus da própria marca, da própria Huawei Com ela é possível expandir a cobertura do sinal Wi-Fi E estabelecer uma rede única entre duas ou mais unidades do roteador Por exemplo, se você compra dois equipamentos como esse Estala um no primeiro andar de sua casa, outro embaixo Ou um no começo, outro no final da casa Ele une as bandas, tanto de 5 GHz quanto 2.4 E opera em uma única rede para o usuário Assim ele consegue alternar automaticamente Quando você estiver andando em casa Saindo, por exemplo, do primeiro andar para o térreo E ao unir essa banda, ele faz com que você consiga usar a internet Com uma conexão estável em todos os dispositivos ou cômodos A banda de 5 GHz é ideal para jogos e streamings de alta velocidade Já a 2.4 oferece uma cobertura mais ampla E unindo as duas redes você tem um diferencial Diferente do Mesh tradicional Que muitas vezes se baseia apenas na intensidade do sinal para fazer a conexão O Harmony OS Mesh Plus considera a demanda específica De cada aparelho, assim ele consegue evitar oscilações e entregar mais estabilidade para todos eles O modelo também permite a criação de redes Wi-Fi para convidados Sabe, isso é uma função que eu gosto muito nos roteadores Que tem a rede Guest Com essa função, você cria uma rede separada da sua Para os convidados quando chegarem em casa E você, sabe, oferecer a rede Wi-Fi Eles não vão precisar conectar na mesma rede para você Assim você não precisa compartilhar a sua senha do Wi-Fi Compartilhando uma senha de convidados, basta você ativar o botão de bloqueio quando precisar Aliás, o design desse roteador traz 4 antenas E esse conjunto de antenas foi projetado para reduzir ao mínimo possível as interferências Dentro da mesma frequência Muito útil, por exemplo, para apartamentos Onde hoje cada apartamento tem um roteador E às vezes o sinal de um entra no seu apartamento e interfere a sua rede Wi-Fi Usando 4 antenas, esse modelo consegue direcionar as frequências De um modo a evitar interferências Agora, outra coisa bem interessante que eu achei desse roteador Está no controle parental Com essa função, você consegue não apenas saber que seus filhos estão navegando Com uma conexão segura, com proteção Mas também bloquear o acesso a sites inadequados para seus filhos Limitando assim o acesso a dispositivos selecionados Se você quer uma conexão liberada para tudo Inclusive conteúdos que não sejam adequados Você pode liberar apenas para você Ou bloquear para todo mundo em casa Esse roteador está disponível nas cores branca e preta É legal, porque às vezes você só tem na cor branca E às vezes com o tempo ele encarga um pouquinho Já para combinar com algumas áreas de design A cor branca fica bem legal Mas tem a cor preta dele também Ah, tem outra coisa legal que eu achei Em um roteador de baixo custo Trazer já a tecnologia com o protocolo WPA3 Que traz muito mais segurança para a sua rede sem fio Aliás, o WPA3 Controle de acesso Wi-Fi para convidados SSD oculto Firewall DMZ Controle dos pais E o Huawei Home Security Por um preço médio Você não vai acreditar De R$ 220 Olha, eu vou substituir o meu roteador por esse aqui E testá-lo nas próximas semanas E eu conto para você o resultado aqui em minhas redes sociais No canal JTMS Você pode seguir lá no Insta, por exemplo Que depois eu vou trazer um vídeo curto Contando o que eu achei exatamente do uso desse equipamento Mas o preço eu achei muito bom E tem link com desconto aqui embaixo No canal JTMS para você Você pode acessar o canal JTMS.com Ler a matéria completa sobre ele Ou aproveitar a nossa planilha de descontos Que está aqui embaixo Eu deixo o número do equipamento É só você ir na planilha Procurar lá na planilha de outros dispositivos E lá nós temos o roteador Com o número que está aqui embaixo É fácil É só você acessar Clicar nos produtos que eu indico Abrir a planilha E procurar pelo número Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você tiver dúvidas Por favor, deixa aqui nos comentários Para facilitar Eu vou fixar no primeiro comentário O link da planilha com todos os produtos E o link específico do roteador Dúvidas, por favor Comenta Não esquece de se inscrever aqui no canal Eu vou instalar agora E a gente se vê como sempre No próximo vídeo, combinado? Até logo então Grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau